Ser um treinador de futebol é um desafio em tanto, não acha? Mas os desafios estão aí para serem conquistados. E é por isso que nós estamos nessa. Já passamos por maus e bons momentos, mas o que importa é que estamos na luta. Já conquistamos a Itália uma vez e agora chegou a hora de irmos em busca da Europa. O canal dos Boleiros Games apresenta... Dai a Roma, o que é de Roma. A nossa série na Master Liga do Pro Evolution Soccer 2020. Fala aí minha gente, tudo de bom com vocês? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal. É isso aí, hoje com essa voz assim, essa voz de locutor. Vamos deixar de canegagem, né cara? Vamos logo para o jogo. O negócio já está muito melancólico aqui, ó. Galera, hoje nós vamos ter dois jogos e eu estou com essa melancolia toda. Porque, pô cara, não, velho. Olha a minha blusa, cara. Olha a minha blusa. Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. Não sei porque eu olhei para trás agora, enfim. Hoje nós vamos jogar contra a Udinese, velho. Hoje nós vamos jogar contra a Udinese. Nosso ex-time vai ser com muita dor, cara, que eu vou jogar com a Udinese. Mas é a tabela do campeonato, a gente não pode fazer nada, né velho. Então vamos lá, galera. Roma vs Udinese no Estádio Olímpico de Roma. Vamos reencontrar aí aquela galera toda que esteve com a gente durante a temporada passada toda. Que levantou o título da Liga Italiana na temporada passada com a gente. Nós vamos ter a honra de jogar contra eles. Contra Murimito, contra Di Natalio Artilheiro Idoso. Contra o... Tá aí, cara. Tá aí. Quadrado, Ricardo Goulart, Barboleia. Todo mundo, todo mundo, cara. Toda a galera. Pô, muito legal, cara, esse reencontro. Mas também dói, né, cara? Se jogar contra esse time é meio chato. Enfim, galera. Depois de tanta melancolia, vamos para o jogo, cara. Vamos para o jogo. Vocês estão vendo que até o meu tom de voz está meio desanimado. Pô, leva a sério, cara. Vamos lá. É, a gente tem que entrar no clima aqui. Então vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, meu Deus. Meu Deus. Senhoras e senhores, estamos aqui no Estádio Olímpico de Roma para o reencontro. O jogo, pessoal. Toda vez que eu vejo esse time entrando em campo, assim, me dá aquele... Aquela saudade, né, cara? Da Udinese. Olha só. Todo mundo perfilado aí. Vocês veem os jogadores da Roma. Aí a gente fica pensando sobre o passado da gente, como foi bom ter treinado aquela equipe da Udinese. Então vamos lá, galera. Vamos enfrentar com todo o respeito, claro, a equipe da Udinese. E vamos tentar fazer o nosso resultado, né? Porque a gente precisa da vitória por estarmos jogando em casa. Beleza? Então a gente tem que fazer a nossa casa um forte, cara. A gente tem que tentar vencer todos os jogos em casa, porque é o mais importante nesses campeonatos de pontos corridos. Começa o jogo, galera. E vamos que vamos para esse reencontro com a Udinese. Opa! Vacilou o Laporte. Foi levando. Markovic fez o toque. Vai! Gol! Da Roma. Não vou comemorar, cara. Não vou. Comemorei lá no começo, mas me lembrei que é a Udinese, né, cara? Não dá, não dá. A gente conseguiu matar o jogo aí. Matar a jogada, né? O jogo não. O jogo começou agora. Foi logo no começo. Boa, boa. Desce. Tá lá. 1x0, galera. Abrimos o placar já para cima da Udinese. No cruzamento. E é gol. Gol da Udinese. Muriel, né, cara? Tinha que ser o Muririto. Muririto tá lá. E empatou a Udinese, galera. De cabeça. Eu falhei, cara. Eu saí errado com o Albarac. Eu me adiantei demais, ó. Era para eu ter dado só uma tiradinha com o Albarac. E aí eu apertei. Mas o cara saiu correndo, feito um louco. E o goleiro não saiu. Tá lá. 1x1 empatou. Machou já na frente o Desce. Desce na ponta. Fingiu uma vez. Fingiu duas. Levou para a ponta. Tentou o chute. Bateu para fora. Com curva. Vai bater o Pianic. Vamos tentar daqui, né, cara? Bateu o Pianic. Levou o perigo. Agora sim. Marcovich. Voltou para correr o Marcovich. Achou espaço. Já está na área. Vai fuzilar para o gol. Escufer faz um milagre, cara. Um milagre. Que jogada do Marcovich. Ele sentiu o espaço ali. Enfiou um bicudaço para ele. Mas o Escufer estava no meio. Subiu a primeira. Tirou o quadrado de qualquer maneira. E acaba o primeiro tempo. 1x1. Roma e Udinese. Um bom jogo aí para a gente. Dois times buscando sempre o ataque. Nós tivemos quatro finalizações a duas. A mesma aposta de bola aí. Vamos para o jogo. Vamos para o segundo tempo. Porque ainda tem muita bola para rolar. Sai com a bola, Udinese. Começa a segunda etapa desse nosso reencontro. Esse jogo totalmente especial aqui para a gente, né, cara? Vamos lá. Bola rolando. Caraca, a bola chegou na ponta. Olha o chute. Boa defesa. Olha o barato que está lá para fazer a defesa. Vamos lá, galera. Mais um escanteio. A gente tem que tentar aproveitar para o menos um desses, né, cara? Já foi ver um quarto. Bola vem. Toque de cabeça. Escufer. E aí, defendeu. Olha o chute. Comemora muito o Obarak. Defendeu de peito, cara. Que é isso. Muriel Sterai ia fazer no segundo dele. Olha só, cara. Perigo. Lá vem o Otinese de novo. Vem para cima os caras. Aí é um toque de cabeça. Olha o Obarak. Fez a defesa. Fez a defesa. Conferiu. Não deu falta ele, cara. Últimos ataques. A bola enfiada para Muriel Sterai. Vai chegando o Muriel. Passou pela marcação. Limpou. Bateu. O Obarak fez a defesa. Olha o rebote. O Obarak. Que goleiraço, mano. Que goleiraço. Estamos já em cima da hora, galera. Acabou. Fim de papo. Ninguém ganhou. Ninguém perdeu. Um a um no nosso reencontro aqui com a Otinese. Um bom jogo, cara. Um bom jogo. Vejam que foi muito disputado. Tanto no número de finalização quanto nas finalizações. Nossa, que é isso, velho. Tanto na posse de bola quanto nas finalizações, ok? Agora, olha só, cara. Nós tivemos só 75% de passes séries. Erramos muitos passes. Por isso a gente não conseguia armar jogadas assim claras de gol. Muriel Sterai veio aqui e foi eleito o melhor da partida. Quem diria? Mantendo o nível altíssimo que ele tinha nas nossas partidas lá na Otinese também, né, velho? É, cara. O problema é que os outros times ganharam e aí nós caímos aí. Permanecemos, na verdade, na quinta posição, mas deixamos distanciada da Roma, né, cara? Ou melhor, da Juventus, cara. Olha aí. Seis pontos já de diferença. E a Juventus é assim, velho. Se você vacilar uma vez, eles já sobem, já era. E agora nós vamos ter que remar um pouquinho já pra alcançar. Não pode deixar aumentar mais ainda, né? Vamos lá, galera. A gente vai ter dois jogos difíceis agora. No vídeo de hoje ainda vamos ter o jogo da Liga dos Campeões, que vai ser agora, né? Depois, no próximo vídeo, vamos ter jogo pela Copa. E vamos pro jogo contra o Zurique, pela Liga dos Campeões da Europa. A nossa estreia... Ou melhor, o nosso segundo jogo, na verdade, aqui, na fase de grupos. No jogo de estreia, nós empatamos em casa com a equipe do Chelsea. E vamos lá. Mesmo a gente jogando fora de casa, a gente é favorito pra essa partida, porque o time deles é bem inferior ao nosso, tecnicamente falando, né, galera? Então, a gente tem que tentar fazer juiz ao favoritismo. Mas eu vou colocar o time misto, beleza? Porque a galera tá meio cansada, então... Bem, pessoal, esse é o time que eu vou mandar a campo. É um time reserva, praticamente. A gente só tem aqui de titular praticamente o De Rossi, o Leandro Castan e o De Pei, tá? O resto é todo reserva, então vamos lá. Mas mesmo assim, o time continua sendo muito bom. E vamos pro jogo. É isso aí, pessoal. Zurique contra a Roma. Segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Toda aquela abertura bonita, estilosa, que é a Liga dos Campeões. E vamos lá, cara, vamos lá. É um jogo importantíssimo, porque esse Zurique parece ser o time mais fraco do grupo, cara. Então pode-se definir uma classificação jogando contra ele. Como eu disse pra vocês, os favoritíssimos do grupo somos nós e o Chelsea. Então, cada jogo é uma decisão. Perdeu de novo, recuperou de novo. Na Inglaterra é guerreiro, hein, cara? Na Inglaterra é muito guerreiro. Olha só, a bola vem pro Gevinho. Pegar de primeira, Gevinho! Valeu, valeu a tentativa. Ele chutou bola, goleiro, zagueiro, tudo ali. Mas ela vai pra fora. Olha o DP aí. O Gevinho bateu... Bateu mal na bola, né? Dessa vez ele bateu mal, mas levou perigo. Olha isso, cara. O time não tem ninguém, cara. Nossa, sobrou. Vai, bate. Pra fora. Mas não tem ninguém, cara. O time tá muito estático. Olha aí. Finalizou aí quem foi o Terrosa, né? Bateu pra fora. Meu Deus, velho. Não acredito, cara. Não acredito. O juiz deu... Mano, o que foi, cara? O que foi? O cara deu um caindo. Pegou na bola. Ai, ai. O juiz ainda é expulso, né? Mano, mano, do céu. O Gevinho é lesado demais, cara. Não dá. Não dá, mano. 0x0 terminou o primeiro tempo e tá sério, cara. A situação tá sério. Divemos jogador expulso, mas não é só isso, cara. O time tá lesando. O Gevinho na seta é um passe. O DP tá morto aqui. Nem só aqui na seta. Tá morto no jogo também. Meu, cara. Nunca imaginei que o jogo fosse ser tão difícil desse jeito. Essa partida. O jeito vai ser sacrificar um lateral aqui, cara. Vamos jogar com três zagueiros, então. Vai ficar dessa forma, galera. É que é 3-4-2 aqui, digamos assim. Vou tirar aqui o DP e colocar o Itube. E vou tirar o Gervinho e colocar o Destro. Porque a dupla de ataque não tá rendendo absolutamente nada também no jogo. Vamos ver, né? Vamos ver se vai surtir efeito dessas mudanças. Apita o árbitro, começa a segunda etapa. O Itube já fazendo a jogada, tocando no Destro. O Destro já levou pra perna direita. Vai bater pro gol. Pegou o goleiro, cara. Que defesa. O Cardona fez o giro, o Cardona. Levou pelo segundo. Boa bola pro Naingolano. Tá na entrada da área. Vai fuzilar. Pegou o goleiro. Olha só. Pediu bola na área o Destro. Vamos ver. Destro com ela. Tá na área. Bateu. Ele errou, cara. Meu Deus. Nossa, falta. Falta aí o time. O time tá jogando melhor com um a menos do que com 11, cara. Impressionante. Vamos com o Lalit, né? Lalit parece ser o melhor batedor daqui. Vai pra bola o Lalit. Bateu pro gol. Deu o amor dos meus filhinhos. Gol da Roma. Lalit decisivo. Entrou no jogo aí no segundo tempo. Faz o gol de bola parada. Gol de falta. Um golaço. E pra gente tirar, né? Tirar esse peso aqui das coisas. Porque tava tenso, cara. A bola não entrava. A bola até melhor no segundo tempo. Mesmo com jogador a menos. Mas a bola teimava em não entrar. E aí o Lalit foi lá e deixou comigo. Chá comigo que eu resolvo. Bateu a falta perfeita. Na gaveta. No ângulo. O goleiro nada pode fazer. E ela morreu no fundo das redes aí. Lalit é o nome dele. Camisa 8. Daniele De Rossi. Com espaço. Já botou na frente. Vai soltar o foguete. E ela passa com muito perigo, galera. Olha só. A força que ele mede na bola. Ela caiu de uma vez e levou o perigo. Perdendo a bola. Mas vai terminar. Acabou. Acabou. Acabou-se. É isso aí. Uma vitória suada. Mas que valeu muito a pena. Três pontos importantíssimos aqui na Liga dos Campeões da Europa. 1x0 fora de casa. E conseguimos fazer o nosso trabalho, né? 61% de posse de bola. E finalizações a 1. Nós tivemos o domínio total da partida, como vocês podem ver. Mas só conseguimos marcar um golzinho lá com o Lalit. Que tirou nota 7. Se for o melhor da partida. Beleza. O que a gente precisava. A gente só bastava um golzinho mesmo. Só bastam os três pontos aí. Que são importantes pra gente. Nos outros resultados aí do nosso grupo. O Chelsea venceu por 3x0. O Tio Ant vai se isolando aí na liderança pelo saldo de gols. 4 pontos pra eles, 4 pontos pra nós, né? O Tio Ant fica com 3 e o Zurich fica com 0. Mas o Chelsea tem um saldo de gols bem maior devido a essa goleada. E agora vamos conferir como é que estão as classificações de artilharia e assistências das competições que nós estamos participando, né galera? No campeonato italiano a gente tem o Vidal como artilheiro. Quem diria Vidal com 4 gols ao lado do Carlito Tevez ali. São os líderes em artilharia. O melhor posicionado da nossa equipe é o Destro na sexta posição com 3 gols, ok? O Vidal tem 4. Nas assistências da Liga Italiana, quem a gente tá em primeiro, adivinha? Vidal. Com 2 assistências. Tem o Jorginho ali e o Pienic da nossa equipe também na liderança com 2 assistências. Mesmo número que o Vidal, né? Classificação de gols da UEFA Champions League. O primeiro é o Oscar, garoto. O Oscar e do Chelsea ao lado do Juan Mata e do Floriente. Os 3 têm 3 gols aí na Liga dos Campeões da Europa. E nas assistências, o líder é o Mário Soares da equipe do Atlético de Madrid, e seguido pelo Di Maria, o Inan e o Pepe. Todos têm 2 assistências, beleza, galera? Então é isso aí. Vamos agora, por fim, conferir o nosso calendário maroto. Olha aí. Vamos jogar pela Copa, o jogo de ida, que vai ser fora de casa contra o Petiora. E depois vamos jogar o jogo de volta em casa contra o Petiora. Então no próximo episódio vai ser só Copa da Itália, só mata-mata. Então vai ser um episódio muito legal. E depois que a gente jogar esses mata-matas aqui, vamos entrar aí numa fase de clássicos pelo campeonato italiano. Então o negócio vai ser sério. Napoli, Fiorentina e Roma, logo tudo de cara. Então o negócio vai ser... Vai pegar fogo aqui o campeonato italiano, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar aquele like. Vamos bater nos recordes de like aí, como a gente vem fazendo ultimamente. Vamos tentar chegar a 200 likes aí no vídeo. Então deixa aquele gostei maroto e adicione o vídeo aos favoritos. Se vocês não me seguem ainda nas redes sociais, pessoal, me sigam aí no Instagram, Facebook e Twitter, que eu estou postando sempre lá as atualizações aqui do nosso canal. pra vocês ficarem ligados em tudo em primeira mão, ok? Se você é novo no canal, seja bem-vindo e inscreva-se caso você ainda não for inscrito. Seja feliz aqui com a gente. Parecendo propaganda do pão de açúcar já, cara. Beleza, é isso aí, galera. Um forte abraço, valeu e fui! Beleza, é isso aí. Beleza, é isso aí. E aí E aí Obrigado.